Música Quero te dar Meu irmão Com toda alegria Que existe No meu coração A paz Do Senhor Quero te dar Meu irmão Com toda alegria Que existe No meu coração Aperte a minha mão Aperte a minha mão Aperte a minha mão Aperte a minha mão Eu sei que vou O ar e ao suporte Vai forte Vai forte Se a dor Há o Lord Amém Pai 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 Aperte a minha mão Aperte a minha喜歡 O Senhor, eu quero te dar, meu irmão, por toda a alegria que existe no meu coração. O Senhor, eu quero te dar.